Mas a uva não gera empregos só na colheita. Em Verê, os colaboradores de uma agroindústria trabalham na fabricação de suco 100% natural de uva. E todo o processo de preparo até a embalagem do produto já reúne 17 famílias de agricultores. Confira na reportagem de Monique Esfogia. Janeiro é época de férias para muita gente. Mas para um grupo de produtores da região sudoeste, o período é sinônimo de trabalho dobrado. Depois de colher grande parte da produção de uva, eles se preparam agora para aumentar o ritmo do serviço nesta agroindústria de suco. Localizada no Parque Industrial de Verê, a fábrica que industrializa a uva nasceu de uma proposta inovadora e até mesmo pioneira no Estado, produzir suco de uva 100% natural. A capa incentivou a criação e a implantação da indústria de sucos aqui no Verê, em função de que já de outros projetos, já havia a questão das parreiras, das uvas, nas propriedades dos agricultores. E a Mola Messi, que animou o CAPA a ser parceiro e incentivar a Associação dos Agricultores a buscar o recurso e implantar essa água indústria de sucos de uva, hoje principalmente suco de uva, em função de que a gente fez uma breve pesquisa em 2006, que o Estado do Paraná, 80% da população não tem hábito de consumir suco, e sim refrigerante. Então essa demanda do consumo por suco animou os agricultores. Animou tanto que a Provive, a Associação de Produtores de Vinhos de Verê, buscou recursos junto ao Ministério de Desenvolvimento Agrário para a aquisição de equipamentos da agroindústria. Com uma verba de 150 mil reais, os associados, que já somam 17 famílias, investiram na ideia e hoje obtêm os primeiros lucros. E eles não são apenas de Verê, vêm também de municípios vizinhos, como Salto do Lontra e Itapejara do Oeste. A gente entrar hoje no mercado com uma uva convencional, a gente não tem como competir, né? Então é um nicho de mercado muito grande e promissor ainda. A gente começou, eu lembro, no primeiro ano com 20 mil garafinhas, né? Hoje a meta é para nós chegarmos a 120 mil. Quase triplicou, quatro picô. Mas para que o suco chegue prontinho até o consumidor, é preciso muito mais do que vontade. A uva que chega das propriedades é logo descarregada e segue para o processo de desengasse, onde acontece a separação das uvas do cacho. Dali os grãos seguem para a etapa de extração do suco através do vapor. É nessa hora que o teor de açúcar dos grãos é analisado. Como a ideia é produzir um suco 100% natural, quanto maior o grau de açúcar encontrado na uva, melhor será o resultado final do produto. Além disso, o Ministério da Agricultura estabelece que a uva tenha no mínimo 14% de açúcar, para que seja industrializada como um suco natural. Hoje nós temos dois produtos, o integral, que tem a adição de qualquer conservante, desde a produção, a produção orgânica, então tem esse o adoçado também, que daí é colocado o açúcar, mas o açúcar também é certificado, o orgânico, toda a produção é orgânica. E é em enormes panelas com capacidade de armazenar até 80 quilos de uva, que a fruta é aquecida a uma temperatura de 85 graus. O processo é necessário para que haja a extração do líquido, que através do vapor da água se transforma em suco. É com a cor e o aspecto de encher os óleos que o suco segue por meio de tubos até o setor de envase da agroindústria. As garrafas já esterilizadas vão sendo completadas com o líquido da uva, que chega aqui com uma temperatura média de 75 graus. Depois disso, as garrafas passam pelo resfriamento rápido e seguem para o setor de armazenagem, onde são rotuladas e ficam guardadas por até 40 dias para verificar a qualidade do produto. Da sede da associação, o suco de uva que é produzido aqui em Berê segue para supermercados locais e também para atender programas institucionais. Mesmo recente, o produto já tem conquistado consumidores, o que tem deixado os produtores ainda mais satisfeitos. Um deles é esse produtor de Itapejara do Oeste. Isaías conta que na propriedade da sua família, a uva era plantada somente para o consumo próprio. Agora, fazendo parte da agroindústria, eles plantaram uma área de 10 mil metros quadrados, que rendeu mais de 2.700 mudas de uva. A ideia é continuar no projeto e ampliar a produção. Por isso, o produtor veio conhecer de perto como é feita a industrialização da uva, que sai da sua propriedade. A gente colheu ela domingo e segunda-feira lá em casa, ontem veio para cá e eu vim ajudar hoje aqui, ver como é que funciona, porque eu também não tinha visto como é que funcionava. Daí hoje eu vim dar uma mão aqui, ajudar e ver como é que funciona. A ideia é continuar, é trabalhando e seguindo nesse projeto. Ah, com certeza, porque esse trabalho orgânico que a gente tem é muito simples, tudo certinho, já não tem porque a gente mudar, está bem tranquilo. É com o conceito natural que não utiliza nenhum processo químico que o suco de uva que é produzido em Verê pretende se fixar no mercado, garantindo qualidade para o produto que chega aos consumidores e geração de renda para a agricultura familiar. Essa tarefa da produção orgânica, de animar os agricultores a repensar o seu modelo de produção é algo que começa devagar, aos pouquinhos, mas a gente se anima porque as famílias que hoje estão trazendo a sua matéria-prima, a uva, para industrializar aqui, eles têm a consciência da importância da produção orgânica de alimentos. E eles também têm um diferencial que é a questão da agregação de valor. Gostaríamos que mais produtores da região se animassem a produzir orgânico e a gente já provou aqui na região e aqui no município que é possível produzir uva orgânica para transformar em suco. Um belo exemplo de iniciativa e de preocupação com a qualidade. Nós voltamos depois do intervalo. Até já! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti